Se você quer ter a sua assinatura também no design brasileiro, acesse já o nosso curso Croquis do Zero ao Profissional e aprenda a fazer perspectivas como essa, com detalhes refinados de traço, luz e sombra, acabamentos de materiais e outras técnicas poderosas que vão deixar o seu desenho incrível. Acesse já Croquis do Zero ao Profissional e dê o seu primeiro passo de sucesso no design de imobiliário. Legenda por Sônia Ruberti